A você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus está no céu, não esqueça de ti, que é um prazo e um ano, desejamos aqui. Que Jesus está no céu, não esqueça de ti, que é um prazo e um ano, desejamos aqui. Que Jesus está no céu, não esqueça de ti, que é um prazo e um ano, desejamos aqui. Que Jesus está no céu, não esqueça de ti, que é um prazo e um ano, desejamos aqui. Que Jesus está no céu, não esqueça de ti, que é um prazo e um ano, desejamos aqui. Que Jesus está no céu, não esqueça de ti, que é um prazo e um ano. Que Jesus está no céu, não esqueça de ti. Que Jesus está no céu, não esqueça de ti.